Fala meu povo, tudo bem? Hoje eu vim aqui para trazer mais um vídeo da parceria Fada Madrinha Érica com H. Ou seja, hoje tem vídeo aqui no meu canal, mas também tem vídeo no canal das minhas afilhadas, Joseline Gabriela do canal UANP Gabi e da Mayra Fernandes do canal Mayra Fernandes E hoje a gente veio trazer uma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. A gente já trouxe algumas vezes esse tipo de vídeo, mas hoje a gente veio trazer uma receitinha de domingo. E a minha receita de hoje é de um bolo que é a minha cara. É o tipo de bolo que eu adoro fazer. E esse vídeo está vindo no domingo porque é aquele dia de fugir da dieta, porque vídeo que tem receita um pouquinho mais saudável na sexta-feira no meu outro projeto, tá bom? Que é Érica com H rumo aos 40. Se você ainda não conhece esse projeto, aproveita para ver a minha lista Érica com H rumo aos 40, que lá tem várias iniciativas para o seu bem-estar físico e mental. Então pessoal, hoje eu vim trazer aqui uma receitinha que é a minha cara realmente. É um bolo bem simples assim, mas quando eu faço eu levo para algum lugar, já levei para trabalho, servi para familiares. Em geral eles gostam muito, né? Que é o meu bolo de frutas. Eu estou com ele aqui, ó, já está cortadinho. Só de falar já me dá água na boca, porque eu amo esse bolo. E é um bolo que é fácil de você adaptar colocando as frutas que você gosta, né? E é realmente muito gostoso um bolo simples, daquele tipo para você tomar ou café da tarde, café da manhã. É um bolinho que realmente tem aquela cara de domingo, assim, aquele lanchinho da tarde de domingo, uma coisa bem agradável e que não é muito pesada, não é uma coisa cheia de calda, enfim. Eu espero que vocês gostem da minha receita e assim que vocês terminarem de ver o meu vídeo aqui, vocês corram nos canais da Joseline Gabriela, o ANP Gabi e o da Mayra Fernandes, tá bom? Vamos lá para o tutorial? Esses daqui foram os ingredientes e os utensílios que eu usei. Eu preciso ter duas vasilhas de plástico e uma forma de bolo. Eu preciso ter as frutas, né? Para colocar no bolo e os ingredientes do bolo eu vou mostrar no decorrer do vídeo. Eu começo com dois ovos, né? Eu separo as claras primeiro e coloco no recipiente e coloco as gemas no outro recipiente. Então eu faço isso com os dois ovos e bato as claras em neve até elas ficarem bem durinhas e aí elas, quando eu virar a vasilha e a clara não estiver caindo, não estiver escorrendo, é sinal de que já está no ponto. Aí você vê que ela não vai cair, né? Parece um suspiro, esse é o ponto. E aí eu vou pegar as gemas, duas xícaras de açúcar e duas colheres bem cheias de margarina. Eu usei margarina, eu não usei manteiga nessa receita. Eu usei duas colheres da margarina e depois eu bati tudo. É importante bater até ficar um creme bem homogêneo. Ele vai deixar de ser amarelinho mais escuro e passar a ser um amarelo bem clarinho, quase branco. Agora nós vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo. Essa é farinha de trigo comum, não tem fermento, tá? Coloco na mistura e coloco uma xícara de leite. Depois disso eu vou bater até formar uma massa homogênea, mas uma massa consistente, não é uma massa molinha não, tá gente? É assim mesmo, é uma xícara de leite só. Agora nós vamos pegar as frutas e vamos descascar e cortar todas as frutas, deixá-las picadinhas. E vamos misturar a massa. Primeiro as claras em neve e uma colher de sobremesa de fermento para bolo. Vamos misturar a massa usando uma espátula. Eu acho que o segredo dessa massa é esse. É essa clara batida em neve no final, vai deixar a massa bem fofinha e aerada. Depois eu vou misturar as frutas, eu usei maçã e banana e também coloquei passas, tá? Eu gosto muito, a passa fica bem molinha no bolo, fica uma delícia. Vamos misturar as frutas, a massa. Vai ficar parecendo até um panetone, né? Uma massa de panetone com muitas frutas dentro, só que essas não são frutas cristalizadas, são frutas frescas, só a uva que é passa. E vamos untar a forma com margarina e também com farinha de trigo. Eu uso esse utensílio aí, né? Que é tipo um pincel de silicone para aplicar a margarina em toda forma e depois eu jogo um pouco de farinha e vou batendo até ficar no ponto certinho ali para eu poder botar a massa. Tem que ficar bem cobertinho para a massa não grudar. Depois é só despejar a massa ali na forma e espalhar bem. Então eu levo ao forno médio, né? E eu não sei realmente o tempo. Eu faço aquele testezinho do garfo, quando o garfo sai já sequinho, que não sai com o bolo grudado, é hora de desligar o forno. E o resultado foi esse aí. Então, pessoal, essa foi a receita de bolo que eu trouxe aqui. Eu espero que você teste, que você faça na sua casa e que você veja se realmente é do seu agrado. Eu gosto muito. Você pode tirar e adaptar ingredientes, assim, se você não gosta de passas, você pode tirar. Você pode fazer só com maçã, você pode fazer só com banana. Você pode colocar açúcar com canela, você pode não colocar nada e comer sem nenhum tipo de cobertura e tomar um cafezinho, um chazinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal. E agora, aproveita pra fugir lá pro canal da Mayra Fernandes e também pra da Joseline e Gabriela pra você ver quais foram as receitinhas que elas trouxeram pra vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto